Guilherme Teixeira Guilherme Teixeira Guilherme Teixeira Guilherme Teixeira Guilherme Teixeira Guilherme Teixeira Caso contrário Estaríamos presos hoje A mentalidade fixa ainda E sendo assim Ele tomou uma atitude Ele treinou várias, várias pessoas Mas em especial ele treinou 12 pessoas Ele deixou livros E mais livros para a gente Com princípios Como se fosse um manual para seguirmos Queridos, ele não era psicólogo Ele não era coach Ele não tinha pós-graduação Ele não tinha especialização Sabe o que ele tinha? Ele tinha uma coroa Em sua cabeça Pois ele é o filho do rei dos reis Ele é o príncipe da paz Ele é Jesus Cristo Amém? Paulo Foi um dos 12 Que Jesus treinou Ele deixa uma mensagem para a gente Em Romanos 12, 2 E que diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita Bondade de Deus Amém Vamos aprofundar um pouco este texto A palavra mente Ela tem o significado de pensar Conhecer Entender A palavra renovação Ela tem o significado de recuperação Restauração Transformem os seus pensamentos Aumentem o seu conhecimento Que você entenderá Que você viverá Que você terá uma mente restaurada Para experimentar O melhor de Deus Para a sua vida Para passar por uma renovação Você tem que abrir mão das coisas velhas Coisas que te aprisionam E adotar novos pensamentos Para isso você precisa entender A sua própria mente Eu não estou dizendo agora De mentalidade fixa Ou de crescimento Quero conversar um pouco com vocês Sobre a mentalidade da carne E a mentalidade do espírito Em Romanos 8,6 diz A mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do espírito É vida e paz O que é a mentalidade da carne? São os desejos Os prazeres A natureza humana Essa mentalidade Ela gera angústia Ela te aprisiona Por quê? Porque são coisas passageias A mentalidade do espírito É voltada para tudo aquilo Que vem de Deus É uma mentalidade Que gera vida Gera paz Que ela é eterna Se a minha mente Não estiver alinhada Com a palavra Alinhada com Deus Minha mente Não vai ser transformada Não tem como Termos uma mente De sucesso Tendo pensamentos Da carne Para termos Uma mente de sucesso Precisamos ter Uma mente espiritual Uma mente com princípios Uma mente focada Em Deus Sabe por quê? Em 1 Coríntios 2 15 e 16 Diz Mas quem é espiritual Discerne todas as coisas E ele mesmo Por ninguém é discernido Pois Quem conheceu a mente Do Senhor Para que possa escolher Nós, porém Temos a mente de Cristo Amém 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 Pois nós temos A mente de Cristo Nós temos A mente de Cristo Amém Amém Diga a você Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho a mente de Cristo Acorde todos os dias E diga Eu tenho a mente de Cristo Vá para o seu trabalho Dizendo Eu tenho a mente de Cristo Amém Sua vida vai ser transformada Amém E se temos a mente de Cristo Podemos viver O que está escrito Em Filipenses 2 5 e 8 Seja a atitude de vocês A mesma de Jesus Cristo Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou Que o ser igual a Deus Era algo A que devia apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser certo Tornando-se semelhante Aos homens E sendo encontrada Em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente Até a morte E morte De cruz Jesus veio até nós Como homem Se humilhou Se esvaziou Ele não veio Como um Deus Ele veio como um servo Para um ser Ele não precisava Ter se feito homem E mesmo que Tendo se feito homem Ele era filho de Deus Ele podia chegar aqui na terra Se impor Ele era livre Mas ele veio à terra Como um homem Como um servo Esperou o seu tempo chegar Se humilhou E foi crucificado A humildade fez ele crescer Como servo Ele aprendeu E ao se humilhar Ele reconhece Que existe algo maior que ele Que é Deus Temos muito A aprender com isso Em nosso dia a dia Cruzamos com pessoas Que se acham Que estão acima da lei E olha a mente de Cristo Jesus era sensível Quantos pilares tem na Bíblia De pessoas que simplesmente Se aproximaram dele E foram curadas Jesus tinha consideração Pelas pessoas Ele era sensível Ao sentimento dos outros A Bíblia diz que ele via O sofrimento dos outros E tinha compaixão E por isso ele era lá Que curava Jesus mesmo sabendo Da não perfeição Dos seus discípulos Ele entrega o mundo A eles Para cuidar Jesus entrega o mundo A nós Que é nós Somos os discípulos De hoje Jesus deixou tudo Para cuidarmos Para passarmos adiante A sua palavra O seu conhecimento O seu crescimento Jesus era humilde Jesus era sensível Jesus é sensível Jesus é amor E nós temos a mente de Cristo E por que agimos Diferente em algumas situações Queremos ter uma mente De sucesso E a Bíblia nos diz Para que tenhamos a mente de Cristo Que já está em nós Porém muitas vezes Nós não praticamos isso O sucesso Ele não está ligado Só em receber O maior sucesso Que você pode ter É de dar Dar seu tempo Dar amor A Bíblia diz Melhor é dar Do que receber Jesus desceu a terra Pensando em ganhar algo Deus ele envia seu filho Pensando em ganhar algo Não Ele simplesmente Ele dá Por amor Deus envia seu filho Nesse momento Nós nos tornamos Voltamos a ser filho dele Então ele entregou um Mas ele ganha Uma nação de filhos Às vezes nós ficamos com medo De entregar uma coisa Sendo que Deus tem pronto Muitas outras coisas Para nos dar E às vezes pensamos Se eu der eu vou perder E eu garanto a você Quanto mais você der Mais você vai ganhar Mais você vai receber Porque com esse ato Você entendeu Que sua mente é espiritual Tudo que se fizer Vai ser para ele E quando você entende isso Você está pronto Para viver o sucesso Da sua vida O sucesso Que Deus tem para você Porque você é filho dele E filho é herdeiro Se você é herdeiro Você tem direito A todas as coisas Amém 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 E eu queria encerrar Queria convidar vocês A ficar em pé Essa mudança Ela não parte de mim Ela parte de você Não sou eu que lhe oferece o sucesso O sucesso foi a mim Como consequência da mudança E a renovação da sua mente Mas eu sei Quem pode fazer isso Quem pode dar sucesso Quem pode renovar a sua mente Amém Esse é Jesus Amém E não sei se você já ouviu Falar dele assim Mas ele é isso Ele é puro amor Ele é puro a compaixão Ele é acessível Às vezes nós ficamos com medo De chegar nele Mas ele só está esperando Você chegar E Ele sempre fez E sempre fará milagres Às vezes ele já fez Muitos milagres Até mesmo na sua vida Imagina O tanto de milagres Que ele vai fazer Quando você aceitar ele Como seu único Senhor e Salvador Queridos Hoje a nossa mudança de mente E o nosso crescimento Só é capaz Por causa dessa atitude Que Jesus teve Eu quero conduzir vocês A uma oração Uma conversa Não é uma conversa nossa É uma conversa entre vocês E Deus Eu queria que vocês Repetissem comigo Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu Eu aceito a salvação Eu aceito a salvação Eu me arrependo de Deus Obrigado Eu me arrependo dos meus pecados Eu renuncio Eu renuncio A Satanás A Satanás E seus demônios E seus demônios Eu agradeço Eu agradeço Por tudo que o Senhor Por tudo que o Senhor Fez e fará Fez e fará Na minha vida Na minha vida Muito obrigado Amém Amém Eu garanto a você Que aceitando Fazendo essa oração De coração Você vai viver O sucesso Da sua vida Amém Você vai viver Grandes coisas Coisas que você nunca imaginou Coisas que antes Você só acreditava Porque via Mas hoje Tudo que você crê Tudo que você sonhar Você vai viver Amém Amém Posso convidar vocês Para vir aqui Queria dar um abraço Em vocês Amém Queria pegar o nome De vocês Para entrar em contato Com vocês Posso convidar vocês Para vir aqui Amém 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 Obrigado. Queridos, você aqui, eu queria essa oração pela primeira vez, nos procure aqui, nós queremos preencher seus dados e nós temos uma lembrança para você. Então não saia daqui, não vá embora sem preencher isso aqui, sem pregar o seu presente aqui conosco. Amém? Eu agradeço a presença de todos, é um prazer estar com vocês aqui. E espero que ano que vem, em janeiro, vocês estejam conosco aqui. Amém! Obrigado.